E aí pessoal, estou aqui com o Yaris 2023, PCD, ele tem, acabei de fazer a instalação do piloto automático, deixa eu segurar aqui, Piloto automático, E aí pessoal, fiz a instalação desse piloto automático aqui do Yaris, PCD 2023, e não é difícil, é só ter uma paciência, colocar o fio certinho nos plugs aí, esse modelo tem que puxar o fio até a central de carroceria, carroceria que fala, e se você quiser que eu faça um videozinho explicando certinho como é que faz a instalação, porque até hoje não vi ninguém aqui, né, mostrando como é que faz, ensinando, né, eu vi o pessoal querendo cobrar, né, mas... E é isso aí, não é tão difícil, eu comprei primeiro a chavinha, né, eu achei que era só, como eu tinha visto alguns videos, eu achei que era só plugar, né, no... dentro aqui da onde fica a bolsa do airbag, mas ficou... não funcionou, né, ele não... não dava o sinal lá no painel. Aí depois eu descobri que esse modelo, ele precisa do fio, tal, que um que vem aqui embaixo do volante, tá, e um que é o preto que vai na carroceria, num parafuso qualquer, e um fio vermelho que vai até a módula de carroceria que fica embaixo do porta-luva, né, então... Se quiser que eu mostre aí certinho o procedimento, como é que faz, dá um... dá uma curtida aí, deixa um comentário aí pedindo como é que faz, que aí eu vou fazer o vídeo certinho explicando para o pessoal desse modelo aqui poder fazer em casa mesmo, né, só comprar aí pela internet, né, a chavinha, que é bem mais barata, né, vem da China, então fica mais fácil. Comenta aí, deixa uma curtida. Valeu! E aí